Ó quem botou! Menorralé tá presente na Shaketory, só que te foda, falou? Ó, ó, ó! E o guarda-roupa dos Menorralé, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei a Polo Play e a Reserva A Eco, Panet, Lazo, minha goma virou museu De tanto kit jogador que achei que me forneceu Só tratou na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robôs viram sucata, de tanto que eu roletei Faribê de a mil e cem, Hornet e abacate tem Pique em museu dos Mandrake, isso que é foda, né, vem? Faribê de a mil e cem, Hornet e abacate tem Pique em museu dos Mandrake, isso que é foda É a Shaketory, falou? É pra...